Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim fazer uma atualização para vocês aqui daquelas orquídeas que eu comprei. Foram 33 orquídeas que eu comprei na mão de uma moça, de um neto, de uma senhora que veio a falecer, né? E eles não sabiam cuidar e venderam para a gente essas orquídeas. Bom, gente, talvez o vídeo fique um pouco longo, mas por favor, assiste tudo aí para ajudar a Maria, né? Então, gente, vamos começar por aqui, né? Quero dizer para vocês que estão praticamente quase todas floridas, falei onópolis. Olha, gente, tem muita lilás roxa, né? Isso aqui, na verdade, é um roxo, que é bem escuro. Olha que linda, gente, essa denfau. Isso aqui, gente, é uma mudinha de cake, né? Quando eu comprei as orquídeas, vieram 100 flores, só uma que veio com flor. Já, já eu mostro para vocês. E, meus amores, as outras vieram sem flor. Então, foi tipo assim, um tiro no pé, comprar esse tanto de orquídeas sem flor, sem saber qual era a floração. Mas tudo bem, né, gente? É importante que estou cuidando delas. Foram super baratas, então, não posso reclamar. Essa aqui, gente, só deu esses três botõezinhos. Como eu disse, é uma muda de cake. Que é a primeira floração dela, né? Desse cake. Deu três florzinhas. Agora, gente, deixa eu virar aqui para mostrar essa. Olha, gente, essa aqui que linda. Elas estão trombando aqui, que eu virei o outro cachepô. Olha só, gente. Essa aqui, gente, é uma lilás bem clarinho, com pintas rosadas bem escuras. Olha o labelo, como é bonito, gente. Tem uma amarela, um roxão escuro, um rosa clarinho. Várias cores, né, meus amores? Muito bonita. Essa aqui, gente, ó, deu a arte com duas ponteiras, olha. Só abriu as primeiras flores, né? Ainda tem muitas flores para abrir. Mas eu vim atualizar para vocês, porque tem um tempão que eu estou falando que eu vou mostrar. E acabo não mostrando. Essa aqui, gente, olha que coisa mais fofa. Deu duas artes florais, ó. Aqui, ó. Essa e essa, ó. E foram iguaizinhas, gente. Mas olha que coisa mais linda, meus amores. Ela é branca, com pintinhas roxas. Tipo, parece que jogou as pintinhas lá. Bem poucas pintinhas, por sinal, olha. Muito bonita, muito bonita mesmo. Essas aqui, gente, são as Denfal, que são três da mesma cor. Uma eu já tirei aqui do cachepô. E pus um tronquinho de madeira, porque ela não queria enraizar aqui. Quando ela saiu a floração, eu tirei. Essa aqui, gente, é a primeira que abriu. Porque quando eu comprei essa, veio com a artezinha. Já até caiu várias florzinhas. Olha, tem umas murchas aqui, já. Já está quase terminando a floração dela. Essa aqui também é uma roxa, gente. Muito parecida com a primeira que eu mostrei. Tipo, essa aqui que eu mostrei primeiro. Deixa eu vir aqui de novo. Olha. Mas não é a mesma, gente. É cada um roxo diferente, né? Cada um roxo diferente. Essa aqui ainda não floriu. É uma Denfal. Ó, gente. Essa aqui é uma Catleia que veio. Essa também é outra. Elas são quatro Catleias, meus amores. E olha pra vocês verem os desenvolvimentos das raízes. Que coisa mais linda, gente. Mais linda, linda demais. Né? Muito bonita. Não vai dar pra me mostrar todas as raízes. Olha, meus amores. Muito bonita. Ó, a ponteira saindo aqui. Né? Olha. Essas raízes branquinhas aqui, tudo, gente, é que saiu depois que eu comprei e plantei. Né? Essa aqui, gente, eu acredito que é uma pré-adulta. Porque ela nunca floriu. Essa aqui, ó, já tem sinal de que floriu uma vez só. Mas aqui em casa também ainda não floriu. Eu vou mostrar outro pra vocês. Que eu comentei que era quatro, né? Essa é a outra, gente, ó. Olha também o desenvolvimento das raízes, gente. Vamos ver se vai dar pra vocês verem. Lá dentro. Olha aqui. Olha. Olha isso, gente. Que perfeição. Quatro meses, meus amores, que eu estou com elas. Olha só quantas raízes novas. Olha. Olha isso, gente. Isso tudo foi que saiu depois que estou com elas nesses quatro meses. Estou fazendo exatamente quatro meses, gente, que eu comprei elas. Eu comprei elas dia 4 de fevereiro. Hoje é 4 de junho, né? De 2021. Essas ainda não floriam. Olha, gente. Essa denfal. O tamanho desse broto novo que saiu. Que coisa mais linda. E eu mostrei a outra ali pra vocês e não comentei do broto também. Também. Olha. São brotações novas depois que eu plantei elas. E ó, também. Super enraizada. Essas aqui, gente, eu usei a casca de pino com casca de coco. Aquele substrato que eu vim preparar. Porém, gente. Eu arrependi demais. Muito, muito. Porque no início eu estava começando a cultivar. Então, eu ainda não tinha aquela informação sobre substratos e tal. Eu fui no primeiro que as pessoas me falaram. Que era bom e tal. E ainda teve gente que falou que tinha que encher o cachepô. Que tinha que ficar muito cheio pra orquídea não mexer. Gente, como eu não fiz pesquisa, eu fui na conversa do povo. E isso prejudicou muito as orquídeas. Né? Prejudicou muito porque estava na época da chuva. Então, elas estavam ficando muito charcadas. Aí depois eu tive que... E ainda, gente, puxou um brite no fundo dos cachepôs pra não vazar substrato no chão. Olha que burrice. Então, meus amores, quando for cultivar uma planta, não faça igual eu. Não vai na conversa dos outros, não. Pesquise bastante qual o melhor... Qual a melhor forma de cultivar. Principalmente em cada cidade, em cada estado ou região tem um clima diferente. Aqui em Uberlândia, na época da chuva, chove bastante. Então, estava ficando muito enchercado. Eu tive que tirar, gente. Ó, tirei praticamente tudo. Olha lá, ó. E assim que eu tirei, gente, elas começaram a vir muitas raízes. Muitas raízes mesmo. Que eu desabafei elas, né? Muitas mesmo. Mas, gente, eu jamais agora vou cultivar orquídea nesse substrato. Porque com o tempo, gente... Olha que raiz perfeita. Ele oxida, né? Com os anos. E a gente tem que fazer a troca. E é difícil fazer uma troca de substrato com esse tanto de raiz, né, meus amores? Muito difícil. Muito difícil mesmo. E esses cachepôs aqui, acredito que vai durar bastante tempo, porque são madeiras boas, né? E, gente, vou mostrar pra vocês. Essa aqui também, ó. É da mesma que eu mostrei ali. É outra branquinha, respingada. Como eu disse, vieram sem flor. E quando abriu, me fez essa surpresa. É repetida, meus amores, mas não dá nada. Essa aqui, gente, é uma mudinha de cake, ó. Essa aqui já veio uma floração com mais flores, ó. Essa já veio cinco florzinhas. A que eu mostrei primeiro veio três, né? Que é essa. Também aqui é a mudinha de cake. Acredito, gente, que a senhora cultivava onde dava pouca luminosidade pra elas dar tanto cake, né? Essa aqui, gente, é outra branca, ó. Já tá bem velha, ó. Já tem bastante tempo que ela tá abrindo. Veio duas brancas dessa aqui, né? E, meus amores, essa aqui é aquelas mini. Sabe aquelas minizinhas que a gente compra? Essa aqui é uma, gente. Ó que coisa mais linda. Ela, gente, é branquinha com amarelo lá belo, né? E também respingoszinhos lá, ó. Mas não é daquela outra que eu mostrei antes. E, gente, atrás dela tem um roxo bem clarinho. É um lilás bem... Não é roxo. É um lilás bem clarinho, né? Essa aqui, gente, não é muda de cake. É uma mini, né? Dessas mini que a gente compra. Eu até comprei duas aqui. Assim que eu comecei a cultivar. Mas uma morreu e a outra eu tô tentando salvar. Bom, gente, vamos andando aqui que tem bastante pra mostrar ainda. Essa aqui ainda não abriu, ó. Talvez também é uma roxa. Pode ser repetida, mas eu ainda não sei, né? Ó, tem essa também pra abrir, que é uma mini também. Deixa eu ver se essa é mini ou se é muda de cake, gente. Essa aqui, gente, é uma mini. Essa aqui, ó, também pra abrir. Essa aqui é uma muda de cake, né? Vamos andando aqui. E, gente, outra lilás. Só isso aqui é bem clarinho, ó. Não tem nenhuma dessa mesma cor. Só que ainda tem umas pra abrir. Pode ser que venha outra dessa cor aqui, né? Olha, gente. Muito bonita. Vamos ver se dá pra mostrar direito. Linda, linda. Olha, gente, esse labelo. Que coisa mais perfeita. Pintadinho, amarelo, rosa. Gente, é muito lindo, né? Olha, não quer focar direitinho? Olha, coisa mais perfeita. E, gente, tem essa aqui que não floriu. Essa aqui que deu muitas raízes, por sinal. Olha isso, gente. Mas não deu folha, olha. Só tá com uma folha. Tinha mais duas, mas ela amarelou e caiu. Vamos ver se ela vai sobreviver. Né? Como vocês observam, gente, muita raiz. Ela deu muita raiz. Olha, até esses dois cakes. Não é essa, gente. Eu confundi aqui que eu mudei de lugar. Olha essa, gente. Quanta raiz. Olha que coisa mais linda. Olha lá dentro. Só essa aqui não deu floração ainda, meus amores. Muita raizinha, né? Mas não deu floração. Essa aqui é uma denfal. Essa também. Essa aqui, no momento, eu esqueci, gente. O nome eu peguei com a moça aí no YouTube, mas esqueci. Essa aqui, quando vai florear, ela pela todinha e dá floração nesse galho todinho, ó. E aqui já veio dois bruto novo. Só veio duas mudas dessa. Aí eu juntei no mesmo vasinho, que as mudas eram bem pequenas, e coloquei aqui. Ah, achei, gente, os cakes que eu falei que... Olha, gente. Esses cakes aqui... Era uma grande. Observe que ali eu tô com ele na mão, não vai dar pra me apontar. No meio dos dois tem um pé podre. Era a mãe delas, né, gente? Acho que apodreceu. A antiga dona tirou, né? E aí nasceu, gente, era três cakes, só que um morreu. Só ficou esses dois, olha, gente, tanto de raiz. Essas tampinhas aqui, gente, é eu e o meu esposo que faz o porta-dupo do osmoscote, né? Como tem pouco substrato, o osmoscote que não fica vazando. Mas observa, gente, que tem bastante raiz, né? Até essa aqui, vou tirar aqui pra vocês verem, que veio mais judiada, que ela não tinha raiz. Observe que essa folha tá bem feinha, gente, ó. Mas já veio duas folhinhas novas lá, ó. Que linda, já tá verdinha. Ih, gente, essa foi uma das que mais demorou da raiz, mas agora já tá lá, ó. As raiz, né? Já tem, acho que, mais de seis raiz, não dá pra ver todas. Ih, gente, assim que começa a sair raiz, vem a hacha. É pra vocês verem como que as orquídeas nos surpreendem, né? Mesmo essa em raiz, ela já começa a apontar a arte, assim, que inicia uma nova, olha, uma nova raiz sair. Olha, gente, que coisa mais linda. Vou mostrar uma aqui que é bem interessante, vou ver se eu acho. Como são muitas, né? Ah, aqui, gente, achei, ó. É aquela mini que eu mostrei, mas acho que eu não mostrei as raiz. Olha só isso. E olha essa aqui, gente. Essa aqui passou dentro do araminho, do cachepô, ó, e saiu aqui. E colou. Quase que essa aqui fazia a mesma coisa, mas ela vazou por lá de cá. E tá assim, gente, ó. O vídeo ficando grande, né? Mas eu tenho que mostrar pra vocês, olha, gente. Que interessante. Tem raiz colada até na folha ali de baixo, olha. Soltou. Puxei e soltou. Muito bonitas, né? Essa aqui também foi uma que veio sem nada de raiz e que demorou bastante pra sair raiz. Por isso que ela tá um pouco murcha as folhas. Mas assim que começou a pontar as raízes, olha aqui o presente. Arte, gente. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Vamos ver mais algumas. Essas aqui, gente, ó, foi um tanto de mudinha que veio esparramada nos vazinhos. Eu juntei tudo ali. Mas já saiu uns dez brotos novos. E eu quero mostrar pra vocês, gente. Acredito que eu já mostrei praticamente, se eu não tiver mostrado, praticamente todas, quase todas, né? Eu quero mostrar pra vocês a branca que veio florida. Olha. Deixa eu caçar uma posição melhor aqui pra filmar, né, gente? Que o sol tá... Quando eu comprei, gente, essa branca veio florida. Essa arte aqui, ó. Veio com cinco flores. E, gente, eu fiquei com ela esperando essa arte sair as flores pra me mudar. Só que ela tava demorando muito, né? Porque eu falei, nossa, demora bastante a floração. Aí eu peguei e mudei ela. As flores, velho, já tinham caído aqui nesses pontinhos brancos. Mas ela já tava vindo outra floração, gente. Que é essa aqui, ó. Aí, quando eu mudei, ela botou um botão aqui, ó. Mantei esse botuquinho aqui. Mas as outras salvou, gente, ó. Salvou ainda cinco. Era seis botões. Já tá bem velha também. Já tá quase na hora de descartar. E, gente, quando eu comprei ela, veio com esse cake, ó. Só ele demorou muito pra sair raízes. Agora tem mais ou menos um mês que ele começou a sair as raízes, né? Assim que ele tiver as raízes maiores, eu vou retirar daqui e colocar num vaso só pra ele. Mas observe, gente. São quatro raízes, ó. Aqui tem outra pontando aqui no meio. Vamos ver se foca. Aqui sim, meus amores. Talvez não dá pra vocês verem. E, gente, essa eu fiz uma experiência no vaso de barro. Né? Aí eu tenho um vídeo mostrando, eu plantando um cake dessas mesmas orquídeas, né? Em um vaso de barro que eu tirei de uma orquídea. Mas, gente, olha isso aqui, ó. Tem uns dois meses que eu mudei. Olha quanta raízes. Aqui tem uma. Aqui debaixo tem outra. Aqui tá apontando outra. Aqui outra. Aqui tem outra. E tem mais uma nascendo ali dentro que não vai dar pra ver. Olha lá, ó. Juntamente com a maior, tem uma menor. Então, gente, tá dando super certo no vaso de barro. Porém, gente, o vaso de barro, até na época do frio, tem que molhar todo dia. Que seca muito. Seca mesmo. Assim tem que ficar de olho. Esse vaso tá na porta da minha cozinha. De manhã ele pega sol. Solzinho da manhã, né? Que as orquídeas adoram. Um pouquinho de sol. E eu tiro ele, faço a rega e coloco ela de volta. Porque lá não dá pra mim fazer a rega, né? E tá assim, gente, ó. Quando eu comprei, ela já vê que essas manchas ali, ó. A menina falou que foi... Que era caracol que fazia isso, né? Mas aí eu já pus o remedinho. E observa que tá vindo folha nova. Essa aqui só tinha essa manchinha aqui, ó. E não aumentou, né? E é isso, gente. Eu vim atualizar, mostrar pra vocês como elas enraizou bem, né? E o desenvolvimento. Estão assim, ó. Cheia de flores. Coisa mais linda, né? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Que ficou um pouco grande, né? Mas espero que vocês tenham gostado. De ver como elas estão cheias de flores. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!